Pode não ser a salvação, mas é uma grande oportunidade para um setor fortemente atingido pela crise pandémica. Os hotéis e empreendimentos algarvios estão a promover campanhas de descontos para estadias de longa duração e disponibilizar espaços para teletrabalho. Tudo para contornar a crise no setor provocada pela pandemia de Covid-19. Quem consegue trabalhar remotamente procura cada vez mais locais para passar temporadas em teletrabalho numa altura em que o confinamento se impõe por todo o mundo. A hotelaria no Algarve aproveita o aumento da procura neste segmento, mais pelos portugueses, mas também por estrangeiros. Os digital nomads, pessoas às quais é indiferente estarem a trabalhar em Londres, em Lisboa ou em Mostardão e que simplesmente preferem fazê-lo num sítio onde consigam equilibrar a sua vida profissional intensa com uma vida pessoal também intensa e passar as estadias prolongadas em sítios idílicos como Valdelovo. No centro da capital Algarve, o Hotel Faro também está a promover descontos para quem quer passar temporadas de 15 ou 30 dias no hotel em teletrabalho, usufruindo de uma sala de co-working aberta 24 horas por dia. Achei interessante, apesar de estar em teletrabalho, assim estar numa zona diferente, não tenho que me estar a preocupar com nada. Consigo ter o pequeno almoço com uma vista fantástica que eu adoro, eu sou muito fã da Rio Formosa. Eu acho que isto aqui abre todo um leque de oportunidades, eu acho que até para se conseguir conciliar até melhor a parte de trabalhar e até mesmo com a família, acho que abre um leque muito variado e acho que é isso que temos de tentar aproveitar e foi isso que eu tentei de estar. Este foi um segmento que achámos, um nicho de mercado que achámos que poderia ser aqui de algum modo a nossa salvação. Uma vez que as pessoas são forçadas a estar em teletrabalho, quisemos adaptar o hotel e criar aqui uns pacotes que fossem aliciantes para as pessoas, em vez de estarem a trabalhar em casa, virem trabalhar para o nosso hotel com muito mais facilidades do que aquilo que têm na sua própria casa. Têm direito ao ginásio, sauna e banho turco, têm um lugar de estacionamento na nossa garagem. Já temos reservas, o que é muito bom, que era aquilo que pretendíamos. Temos pacotes para 15 dias, temos pacotes para 30 dias e temos pacotes para 8 meses. Por isso, está extensível ao longo do tempo. O nosso maior objetivo é poder subsistir e agarrarmos-nos a tudo o que seja uma oportunidade de mercado. Acreditamos que poderá ser esta uma grande oportunidade, contudo, honestamente, não será a nossa salvação. Em Vila Moura, o Hotel Elton, além da campanha para estadias de longa duração, tem igualmente desde o final de agosto o programa Home Office, que disponibiliza salas de trabalho individuais ou partilhadas que podem ser alugadas por pessoas que não estão alojadas no hotel. O projeto começou pela necessidade que nós próprios sentimos. Durante o nosso confinamento fazemos imensas reuniões, acabamos de ter que preparar e perceber como é que íamos fazer o hotel. Nós próprios sentimos a dificuldade, que era, estamos na sala e temos o miúdo a gritar, temos que ir a correr com o computador para a sala, podemos assistir a uma reunião ou alguém entra para o quarto adentro. Nós temos, então, pacotes e opções flexíveis. Pode ser com um uso de 3 horas, até 3 horas poderão utilizar, a partir de 50 euros, um espaço que está devidamente equipado e pronto a trabalhar. Se precisarem por um dia, por uma semana ou de longa duração, inclusive em mês, também teremos orçamentos que são feitos personalizados à medida de cada necessidade. Temos tido uma procura consistente e, sobretudo, em crescimento, cada vez que há um período de maior confinamento. E essa procura exerce-se tanto aqui em Portugal, pessoas de Lisboa, do Porto, de outras localizações. A sensação que temos é que pretendem fugir um bocadinho ao efeito da grande urbe e preferem, obviamente, uma localização mais simpática, como voltou. O aumento do teletrabalho surge, assim, como uma oportunidade para aumentar a procura por estadias de longa duração. Quem opera neste setor sabe que o turismo atravessa um período difícil e o Algarve não é exceção. Por isso, este tipo de oferta é mais um passo no sentido da sobrevivência da hotelaria. Obrigado.